E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal e hoje nós estamos aqui com o Winter Survival novamente, saiu aí a atualização e eu vou deixar o link aí da página do Facebook referente à atualização para vocês, porque só tiveram dois novos itens, dois tópicos foi o lançamento de um novo mapa, para a gente estar explorando e enfrentando novos inimigos e também galera, para conseguir alguns, vamos dizer assim, medalhas, e vai ser lá no mercado a gente pode vir aqui depois no mercado e olhar lá quais itens a gente vai ganhar, mas agora por enquanto não e esse mapa, ele está sendo disponibilizado aqui na Ruínas de Etlan, pelo menos foi isso que estava na descrição se não tiver, vai ser chato, porque eu vim aqui, eu estou super equipado galera, estou super equipado mesmo eu estou com uma roupa ali bacana, quase toda level 4, tem uma peça level 3 e eu estou com esse capacete level 5 aqui mas eu não vou utilizar ele agora, só vou utilizar ele na parte de cima, mas vamos entrar logo aqui e sair matando geral se você gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal para estar ajudando a fortalecer e o canal a crescer cada vez mais então vamos lá, já vou entrar aqui, estou nas Ruínas de Etlan, eu vou usar o facão aqui embaixo vou deixar minha foice de dois gumes lá para o mapa de cima, o meu dragão está aqui, vai, me ajuda aí dragão por enquanto eu não vou colocar o capacete, como eu falei, eu vou deixar para usar lá em cima porque lá os NBs são bem mais fortes do que aqui né e muita gente me pergunta, tanto nos comentários aí, como lá no WhatsApp como é que eu fiz o elevador pessoal, o elevador galera, vocês tem que consertar ele tá vocês tem que chegar, vir aqui, toda vez que resetar, vocês tem que vir, enfrentar o boss coletor e tentar dropar as quatro engrenagens fora, lógico né, aqueles outros materiais né que é tábua, se eu não me engano corda, uns negócios assim né tem vídeo aí no canal, eu mostrando né, eu completando e tal montando o elevador aqui e trazendo para vocês né, a primeira vez que eu vim em Etlan na parte superior, que é o segundo andar né fora isso galera, não tem como tá, você tem que vir aqui, você tem que matar o boss coletor e não é só aqui que dropa tá, também dropa no boss coletor lá na área de dois crânios né da pedreira né, que é a mina de cobre médio, se eu não me engano o nome tá, naquela área lá também dropa, mesmo se você conseguir eita caramba, eu esqueci, peraí eu esqueci de colocar alguma coisa aqui para curar né corre, corre e ele é bem fácil galera, é bem fácil mesmo tá, é bem tranquilo e não dropou nada de diferente aqui ó, nada de diferente, tudo basicão mesmo vamos pegar aqui e... ah, eu já tô cheio de coisa no meu inventário né, que a gente tava pegando ali mas essas coisinhas aqui eu vou largar né hum, só isso daqui que eu vou levar pra base né, isso aqui eu vou levar, beleza vou tentar manter essas coisinhas aqui né, menos mal vamos lá, vamos continuar e vou ir pegando e o que que a gente pode fazer aqui né a gente tá tentando dropar o mapa é, pelo que me falaram né e pela minha experiência aí no game ele pode tá dropando dos inimigos né e as medalhas também então aí a gente vai tentar dropar essas medalhas aí e o mapa né vamos ver se a gente vai conseguir vamos continuar aqui ó, nos baús não tem nada né, mas é sempre bom a gente tá olhando vai que vem um cristalzinho ou um item raro né ó, uma pelezinha branca aqui boa né por enquanto essa pele ali não serve pra nada né mas eu acredito que em breve elas vão tá dando pra gente construir vários outros itens né porque o game tá em beta galera tá em desenvolvimento sempre né os desenvolvedores tão trazendo sempre novas mudanças aí pro game novos itens e tal e tá ficando muito legal e lógico eles vão estarem adicionando lógico coisas novas aí né com itens novos com crafts novos né que nem aqui a gente tá em busca né dos itens que é pra liberar o projeto da mochila militar e também o da obsidiana refinada né que são esses últimos aqui ó mochila né que a gente precisa dessa matriz de espaço e aqui o da obsidiana né que por enquanto aí somente pra gente tá liberando o projeto né porque vai ser meio complicado pra fazer essas obsidianas aí vamos lá vamos continuar e o meu dragão por enquanto eu não tô precisando tá upando ele né ele tá upando ali ainda ele tá level 35 né indo pro 36 ali então não vou precisar das obsidianas agora mas eu já queria ter elas aí né feitas pra quando eu chegasse no level dele ali ela já poder upar ele tranquilamente pro nível 40 né e ganhar a quarta habilidade aí deixa eu chamar o meu dragão aí ó meu dragão veio agora pessoal agora eu vou colocar meu capacete e vamos lá né vamos começar aqui pra batalha instrutor de campo de batalha opa tem um novo inimigo aqui novo inimigo ai caramba ai nossa que isso cara olha os ataques desse maluco velho que isso nossa caramba o novo inimigo aqui já veio veio pra arregaçar mesmo o bicho é forte hein opa olha aí item novo item novo gostei muito item novo vamos ver o que que é medalha battlefield ó para algumas para alguns empresários essa medalha battlefield é uma moeda forte como uma moeda de dragão dourado bacana bacana então ele funciona como se fosse aquela moeda ali só que para alguns empresários ou seja alguns mercadores então a gente vai ter realmente que ir lá no mercado bacana cara gostei gostei mas peraí só tem um desses inimigos aqui é isso pô espero que não espero que a gente consiga mais aí hein espero que a gente tenha mais inimigos desse daqui ih caramba ó vamos lá ai vai boa vamos nós vamos conseguir matar cara tá dando uns críticos aqui muito bom caramba eu podia voltar lá na minha base né deixar alguns itens aqui já deixar essa medalha essas coisas e poder ativar o bônus da cadeira cara porque tá fazendo falta aqui o bônus hein vai corre não vou dar esse mole né de ficar morrendo aqui no início vai vai nossa falei que não ia dar o mole quase morri cara mas não é vídeo meu se eu não morrer no início né cara é incrível é incrível principalmente nessas áreas super difíceis aqui eu sempre morro no início é incrível cara vai 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 boa tamo quase tamo quase matando vai 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 aí conseguimos cara o drop melhorou demais nessa área aqui cara aproveitem pessoal aproveitem enquanto o drop tá assim muito bom porque pode ser que mude né pode ser que mude eu espero que não mas pode ser sim que mude porque ficou nossa cara ficou excelente o drop aqui ficou excelente eu vou deixar essa ardosa lógico bacana cara ó aqui provavelmente a gente vai pegar a placa aí ó falei a gente vai pegar a placa e a placa hum a placa eu já sei ah dá pra gente fazer isso aqui ó vamos puxar o item pra lá nossa cara eu acho que meus itens de cura não vai dar né mas tá tranquilo a gente pode voltar lá na base lá a gente tá com bastante energia tá eu tô com tipo cento e poucas poções de energia lá na minha base tanto bem tranquilo quanto a energia né tô bem cegado mesmo porque eu não tô utilizando muito agora né pra quem não sabe aí eu tô trabalhando né tô trabalhando na parte no período né do dia e somente gravando e jogando a noite pessoal então é por isso que eu tô com uma certa dificuldade aí pra tá postando vídeos e tal e também pra gravar pra poder até mesmo jogar né como eu falei tá meio complicado tô tendo que dividir aí o meu tempo entre jogar e gravar aqui pra trazer pra vocês né e lógico editar vídeo essas coisas assim ahn eu vou deixar esses 30 aqui ó eu vou deixando os ferros aqui ahn não eu vou melhor deixar os minérios né cara vou deixando os minérios essas peles eu vou levar esse aqui esse aqui eu quero por enquanto hum não por enquanto eu vou deixar assim beleza que eu vou pegar mais coisas né e depois eu volto aqui também tá eu sempre volto aqui nesse mapa aqui pra poder pegar né tudo pra realmente limpar o mapa vamos lá porque aqui dá muita coisa boa né cara dá muita coisa boa ai caramba acabei pegando uma carne crua aqui beleza ó tem um inimigo forte aqui na frente né lógico cara será que é só um daqueles cara eu não queria que fosse não hein eu queria que tivesse mais porque se for só um vai demorar muito vai demorar muito 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 pra mim chegar nos 80 né ou 70 aí conseguimos vamos lá mais um bacana cara cadê aquele inimigo novo cara ele é muito difícil lógico né se você tomar um hit daquele lá eu acho que deve ser hit kill aquilo lá cara porque o hit normal dele já tava arrancando bastante aquilo lá deve ser igualzinho esse zumbi líder aqui ó pegou matou esse daqui não esse daqui é facinho tranquilo né vamos abrir mais um aqui é bem tranquilo esse daqui é bem tranquilinho mesmo vamos lá vem cá zumbi da fortaleza vai vai cara eu tô bem tranquilo eu tô achando até que eu vou guardar esse meu cap aqui pra me usar lá no boss né pra gente ter uma defesa melhor né que eu vim aqui com a armadura bem quente mesmo então eu tô bem tranquilo quanto a calor né eu posso perder uma uma peça aqui que eu não vou ter deixa eu dar uma olhada é minha armadura tá menos da metade ali assim falta bastante ainda aqui eu vou ter que passar bastante aqui mas a gente tá bem a gente tá bem vamos lá deixa eu dar uma olhada eu eu acho que eu vou tirar esse melhor melhor tirar aquele ali ficar com esses de cobres aqui beleza vamos lá vamos continuar eu tô tentando passar o mais rápido que eu posso aqui né lógico sem deixar passar nada né sem ficar nada pra trás aí pra gente poder ter um loot bom no final pra mostrar pra vocês né vamos lá tem mais caramba eu vou colocar carnes aqui né vou colocar carne pra me escurar pra eu deixar umas curas boas pra tá usando lá no boss né vai vai boa sobe aí meu garoto opa olha só couro duro cara couro duro vou deixar caramba tá difícil a escolha aqui tá difícil a escolha mas vamos deixar no lugar dessa circuita que circuita eu tenho bastante lá na minha base qualquer coisa depois eu volto aqui pego com certeza né nossa que isso que carapelão velho o cara arrancou o cara arrancou 100 da minha vida praticamente 98 cara que apelão nossa eu vou deixar eita ai não ah o meu dragão matou ele boa eu achei que eu ia enfrentar dois de uma vez mas não né o meu dragão terminou de matar aquele lá sorte né sorte boa meu dragãozinho aqui é zika né cara o bicho tá tá matando mesmo vamos lá boa peguei mais alguns itens ali tranquilo vamos lá e os cristais roxos aqui tá bem fácil né o duro é ficar enfrentando o boss lá pra poder pegar o cristal preto isso aí que é chato né que é o cristal da morte mas tá tranquilo também caramba deixa eu mudei aqui né porque minha arma vai acabar aí peguei tranquilo vamos voltar aqui tá bacana eu vou até comer esses aqui e tem uma dúvida aí que eu vou falar pra vocês já já tá é um pessoal até perguntou né lá no whatsapp o pessoal perguntou referente a essa porta aqui ó essa ponte pessoal pra quem não sabe ela só fecha quando você dá o primeiro ataque no boss ok então enquanto eu for atacar somente esse cara aqui ó cadê cadê ele cadê ele cadê ele o chefe o chefe da fortaleza se você atacar ele fecha a porta tá mas não é isso que a gente quer a gente quer atacar o outro que tá aqui do outro lado mas primeiro vamos pegar os baús aqui né que a gente é malandrão né vamos lá beleza daria até pra mim ir pra casa deixar as coisas e depois vir aqui né matar o boss beleza vamos pegar esse chifre aí vamos lá ó é esse soldado ali que eu quero enfrentar boa consegui aqui o que eu queria vai nossa deu uma travada ali deu uma lag não sei porquê corre ah moleque você não me pegou agora não sai fora não morri até agora não vou morrer pra você não cara boa agora ó vocês podem ver ó tá aberto aqui tá aberto se eu quiser sair eu saio mas vamos lá depois que eu pegar e atingir o boss essa escotilha aqui né essa ponte vai se fechar e aí só consigo resetar ela se eu fechar o jogo e entrar de novo aí ela vai tá aberta aqui novamente pra mim poder tá entrando aqui no mapa tá pessoal então vamos fazer assim eu vou dar o primeiro ataque aqui ó lá a ponte subiu beleza ele já me deu nossa cara o boss já me deu 55 de dano aqui cara 55 assim por nada de grátis assim vamos lá vai beleza ai 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 corre vai mais um mais um mais um mais um mais um boa falhou né falhou mas não tem problema vem aqui vem boss fica aí desse lado é que aqui a gente tá com a bota level 4 né então a gente consegue correr bastante vai 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 mesmo assim a gente ainda toma uns hit aí dele vai pra cá pra esse lado aqui vem boss vem dragãozinho ai caramba não vamos tomar hit a toa não né assim não queria né não queria tomar uns hit a toa aí não vai beleza já foi 200 da vida dele não 150 na verdade só 150 da vida dele porque tá falhando muito cara nossa mas tá falhando muito mas tá tranquilo também vamos continuar aqui vai ai 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 boa vai continua e é essa tática que dá certo pra mim tá pessoal ficar rodeando aqui ó muitos tem várias outras táticas até o felipe já tentou me passar aí algumas táticas dele mas pra mim não funciona eu gosto mais de ficar aqui rodeando aqui ó que pra mim é mais simples né rodei atiro rodei atiro vai vamos lá mais um pouquinho dragão aí ó e é o que funciona pra mim cara eu vou demorar aqui mais uns 10 minutos pra tá matando ele mas cara pelo menos vai assim é o método que pelo menos dá mais certo dá mais certo tá mais seguro você consegue tá tendo uma área boa pra você tá atirando nele dois três ataques às vezes né quando o dragão deixa vai 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 boa mais um mais um mais um nossa ele é muito forte né ele fica empurrando meu dragão ali vem pra cá vem dragãozinho fica aí fica aí fica aí boa vamos pra cá vem dragãozinho boa vai opa deu uns hits ali bom hein já tá em 500 a vida dele 500 é 580 né na verdade vai vai vou tomar não boa bacana nossa só que ele é muito rápido caramba esse chefe é rápido mesmo cara nossa ele é só só falhando cara três hits seguido vai continua 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 vai vai dragãozinho segura ele aí boa pena que o hit falhou né vai 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 boa ai 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 tomei mas tá tranquilo vem 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 vamos lá dragãozinho segura ele aí vou dar mais um hit aqui 430 caramba cara boa essa foi efetiva vem dragão segura ele boa o dragão arranca só um dele ali mas já ajuda né opa nossa que isso ô apelão vai 343 de vida a gente vai conseguir 314 ai 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 vai 280 e poucos caramba eu podia ir no braço com ele né mas fica meio complicado pra mim os ataques dele arranca muita vida olha aí nossa 110 desse ataque ai se fosse normal teria morrido ainda bem que eu tenho os 30 do dragão aqui hein se fosse normal teria morrido e se eu tivesse com a vida baixa teria morrido também nossa cara olha isso ô o chefe tá apelando cara o chefe tá apelando olha aí eu espero que drope um mapa nele né cara eu espero que drope um mapa nele porque parece que tem novos inimigos lá no mapa tem um gigante lá e eu quero enfrentar ele eu quero enfrentar ele aqui quanto antes né vai 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 dragão boa nossa falhou peraí vai 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 falhou de novo caramba nossa vamos matar ele vai nossa falhou vai vamos lá vamos lá vamos lá matei rapaz fala sério cara fala sério pô tá lá na cara tá lá na descrição da atualização dizendo que aqui em Etlanda a gente iria dropar o mapa né para liberar a nova área e aí a gente na nova área conseguiria tá pegando e desbloqueando né o projeto pra fazer essas duas aqui ó tanto a obsidiana refinada quanto a mochila será possível que o mapa é aleatório às vezes dropa às vezes não é igual o mapa do vulcão igual o mapa para ir para a terra de oce de dragão é isso pode dropar em qualquer um mas eu matei todo mundo pô eu queria cara eu realmente queria tá indo nesse novo mapa cara mas tudo bem vamos lá na vamos lá na nossa base aí eu vou deixar minhas coisas lá e de lá eu vou ir no mercado beleza beleza galera já cheguei aqui no mercado né já tirei todos os itens que eu tinha pegado lá em Etlanda né tranquilo mas eu já peguei novos itens aqui né e eu tô com a minha medalha aqui lógico que eu ganhei matando aquele cara lá muito top e eu acho galera que se a gente conseguir dropar o mapa lá em Etlanda da próxima vez né ou das próximas vezes que a gente for tentar no novo mapa pode ser que drop mais dessas moedas eu acredito né porque olha só vamos conferir aqui hum não aqui não mudou nada aqui não mudou nada opa opa comerciante Warlord aqui ó é nesse aqui rapaz nesse daqui ó a gente tem nossa cara tá bem carinho o preço tá bem salgado aqui né já que a gente só dropou um a gente só dropou um olha esse daqui será é esse aqui ó matriz mágica do espaço a gente consegue comprar um aqui ó a gente precisa de prestígio level 5 é isso prestígio level 5 e 80 daquelas medalhas deixa eu ver o meu prestígio aqui meu prestígio tá level 8 ah moleque tô bem na foto né tô bem na foto sou baronete prestígio level 8 bacana aqui mudou alguma coisa deixa eu dar uma olhada aqui não mudou nada né infelizmente poderia ter trazido as minhas medalhas aqui pra trocar mas é isso aí pessoal ó é aqui que a gente vai ter que trocar né o chifre do servo tá 6 assim se no novo mapa dropar bastante dessas medalhas eu acho que até tá barato agora se não dropar aí vai ficar complicado ter que ir lá deixa eu ver 160 dias pra você conseguir um desses amuletos aqui um eu preciso de dois cara isso é loucura ai meu deus do céu isso é loucura cara parece até a conta pra fazer as obsidianas lá que levaria mais de 300 dias pra fazer as obsidianas tá louco cara não aí complica mas tudo bem pessoal se vocês verem alguma coisa de novo né que eu não falei aqui por favor deixa aí nos comentários que eu posso estar explorando mais o game e trazer aí no próximo vídeo também pra vocês e lógico vou começar a mandar os salves aí como era de costume pra toda a galera que sempre fica comentando a hashtag salve que nem o HunterPlay fez no meu último vídeo beleza então Hunter aquele salve parceiro muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau